Agora, no separador pessoas, subseparador os teus fãs, podemos verificar aqui a comparação de dados demográficos das pessoas que gostam da página com os dados demográficos da população geral do Facebook, portanto aqui temos uma inovação, portanto aqui o gráfico cinzento mostra o Facebook, portanto as médias do Facebook e neste caso compara com as minhas, portanto neste caso para esta faixa etária entre os 13 e os 17 é 0.1 vezes menos do que a média de Facebook, mas por exemplo na idade dos 25 a 34 tem 1.5 vezes mais, portanto fãs, do que a média de Facebook, e podemos ver também entre os 35 a 44 é 2.3 vezes mais comparado com a média de Facebook, portanto o número de fãs que eu tenho, neste caso mulheres, portanto homens também é idêntico, também é 2.1 vezes mais, portanto estes dados são importantes para termos uma noção comparativa com as médias de Facebook, portanto aqui claramente o meu público é 25 a 34, 35 a 44 e 45 a 54, portanto comparando com o Facebook é a área mais forte. Depois posso ver também a geografia e o idioma, portanto o número de fãs que tenho por cada país, portanto já tínhamos esta possibilidade no Facebook anterior por cidade e também por idioma, se clicar posso ver mais informação. Isto é interessante refletir, por exemplo por país, vemos até aqui um número significativo no Brasil, por isso os cursos online são importantes a sua divulgação. A cidade, por exemplo, para formações presenciais, vemos que Lisboa até é a cidade que existem mais fãs e não é a cidade onde nós fazemos mais formações presenciais, é no Porto, por isso justifica fazer mais eventos em Lisboa. Podemos ver aqui outras cidades muito interessantes. No subseparador pessoas alcançadas parece igual ao gráfico anterior, embora a estrutura do gráfico seja, a informação é diferente. Neste caso agora os gráficos cinzentos representam os nossos fãs e o gráfico azul representa as pessoas que eu alcanço, portanto eu posso ter 2000 fãs, mas naturalmente em princípio eu não vou chegar a todos os fãs, portanto eu quero saber, comparado com a minha base de fãs, qual é o público que eu chego e aqui podemos ver que existe entre 25-34 e 35-44, chego ligeiramente um bocadinho mais, embora aqui não apareça uma vez mais, mas o gráfico mostra que tem ligeiramente mais um bocadinho, portanto claramente que este é o público, juntamente com este gráfico mais forte, mas pode haver variações superiores. E temos também a geografia, portanto Portugal, Brasil, as cidades, reparem que no gráfico anterior tínhamos mais fãs em Lisboa do que no Porto, no entanto chegamos a mais pessoas no Porto do que Lisboa, o que faz sentido porque como existem mais eventos no Porto, faz sentido que chega mais pessoas no Porto, já que existe uma relevância superior. Podemos ver aqui mais informação, o idioma também, reparem que aqui chega a bastantes pessoas inglês, Estados Unidos, portanto pode justificar, por exemplo, a criação de produtos digitais, cursos online ou comunicação em inglês. No subseparador, pessoas envolvidas. Mais uma vez parece idêntico aos dois gráficos anteriores. No entanto, neste caso, o que nos mostra é comparar os dados demográficos das pessoas que interagiram com as nossas publicações, comparando com os nossos fãs. Ou seja, no gráfico anterior tínhamos aqueles que alcançamos, mas aqueles que alcançamos podem não interagir necessariamente. Neste caso, foram aqueles que interagiram, portanto comentaram, partilharam, aplicaram em algum link, etc. Podemos ver que nos 35 e 44, portanto, nesta faixa etária, mais mulheres docomens, ligeiramente, têm uma interação superior. Portanto, mais uma vez confirma que este será a faixa etária mais interessante, o que confirma com a realidade, realmente com o nosso posicionamento. Podemos ver em Portugal, que é o que mais interage. No Porto, mais uma vez, é o que interage. Não é onde temos mais fãs, mas é onde mais interage. E realmente, em português, também é o que mais interage. Faz todo sentido, porque as publicações são em português.